Neste caoso madalenense, vamos contar um fato acontecido com o saudoso madalenense Altair Genelude. Ele era morador em um lugar conhecido como Cruzeiro, zona rural de Santa Maria Madalena. Na região em que ele morava, era muito difícil as pessoas conseguirem condução para virem à cidade. Então, era muito importante haver no lugar alguém que soubesse aplicar injeção. Então, Altair, uma pessoa muito solidária, muito preocupada com as pessoas que lhe eram próximas, veio à cidade, conversou com o doutor Maneco e pediu a ele umas orientações de como fazer para aprender a aplicar injeções. Inicialmente, ele fez teste em manga, laranja, em chuchu, para aprender a aplicar injeção sem problemas. E o doutor Maneco o recomendou que ele tivesse muito cuidado quando fosse aplicar injeção em pessoa idosa, que normalmente tem um bracinho muito fino e que era para ter cuidado para que a agulha não pegasse no osso da pessoa. E o Altair, realmente, ele foi muito zeloso nesse processo de aplicar injeções. Aprendeu, atendia as pessoas e passado aí algum tempo, ele veio ao doutor Maneco para se consultar. E durante a consulta, o doutor Maneco viu que o Altair estava com a ponta dos dedos da mão esquerda furadas, várias marcas de furo na ponta dos dedos. E o doutor Maneco quis saber dele o porquê daqueles dedos furados. E ele explicou. Doutor, o senhor, quando me orientou a aplicar injeções, o senhor não me pediu que tivesse muito cuidado com o braço de pessoa idosa, braço fininho? Aí, doutor, sim, senhor. Bom, o que tem a ver isso com os seus dedos furados? Ele explicou. Doutor, é que eu fui aplicar umas injeções de dona Maria, mulher do seu Luiz Cardoso. E ela, bracinho muito fininho e também com pouca carne nas nádegas. Então, por precaução, o que eu fiz? Na hora de aplicar a injeção, eu colocava meu dedo na reta para a agulha passar pelo meu dedo e não correr o risco de pegar o osso dela. Por isso, doutor, é que eu estou com os meus dedos furados. E aí Vamos lá.